Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start Inazuma, tudo beleza com vocês? Vamos lá para mais um vídeo aqui do Inazuma Eleven Gretorodo, na partida de hoje vamos enfrentar o Stronghold ou a Fortaleza, é a tradução desse time. Vamos lá enfrentar eles, eu vou utilizar o time Connect 1 porque tem o Alonso Fibiano no gol e ele eu quero testar mais uma vez. Ele que ainda não foi muito utilizado aqui no nosso time. Já testei aí o gol dos Junk, um goleiro que está deixando a DGJ, não está muito bem não. O Alonso Fibiano foi pouco explorado aqui no nosso time. Vamos mais uma vez aqui com ele no nosso gol, quem sabe ele consiga fazer alguma defesa, caso contrário temos ali o Fabus Quasso já de reserva para entrar caso precise. Está aí o Stronghold, a mistura do Dragon Link com também a seleção da Argentina. Temos ali o Claro, uma peça solitária no meio desses dois times, é o Claro lá do Inazuma Eleven Oreo. Então vamos lá para essa partida tentar vencer também esse jogo por ranking S. Por ser a Fortaleza talvez a gente não consiga vencer por ranking S, mas vamos lá tentar. É um time bem forte na sua defesa. Vamos lá com o Draco e seu Mixi Max, que vai tentar o Black Bollet para tentar marcar esse primeiro gol. Kinako vem aí ajudar. Galdar, Kari e o Draco, vamos fazer esse chute. E vamos ver se ele consegue marcar aí para cima do Ortega. Olha, o Ortega tem o Electric Trap. E não conseguiu segurar, boa. Draco consegue marcar 1x0. Bem legal essa Risatsu no Ortega. Vamos tentar pressionar aqui com a Haruna, já nesse meio campo com o Hiptide. Ela consegue recuperar. Cara, o uniforme da Seleção do Brasil é muito bonito, né? Fica muito perfeito assim. Até o contraste com os outros uniformes é bem destacante aqui, esse uniforme da Seleção do Brasil. Mais uma vez a bola é passada aqui para o Draco, mas o Ortega saiu ali do gol e conseguiu fazer essa defesa. Vamos tentar pressionar com o Saro aqui. Não deu tempo, Kinako vem receber. Cara, primeira vez que eu vejo a Kinako perder algum lance, velho. Kinako sempre ganha praticamente todas aquelas disputas, dessa vez ela não conseguiu. Vamos lá com a Haruna. Olha, a Haruna sim. Conseguiu recuperar com o Hiptide mais uma vez. É muito bom que essa Risato da Haruna, ela gasta bem pouquinho TP. E aí a gente consegue... Consegue usar várias vezes. Vamos lá tentar o Rolling Thunder. Eles tentaram o Ghost Lock. Bola chega no Draco, vamos lá de Hellspawn dessa vez. A Haruna que veio acompanhando o lance, ela vai participar então para tentar marcar o nosso segundo gol. Draco que tem vantagem elementar sobre o Ortega, que agora utiliza sua principal Risato, o Million Hand. Dessa vez ele conseguiu fazer a defesa. Draco já tenta pressionar, olha. Vamos lá, Hiptide mais uma vez. Dessa vez não, Kinted com o seu Fudinomai. Para cima da Haruna, consegue fazer esse drible. Se livrando aí desse lance perigoso da nossa equipe ali no ataque. Vamos lá de Heavy Metal. Boa, Gabardo. Personagem também muito pouco utilizado. Consegue utilizar seu Heavy Metal. E recuperar essa bola aqui no nosso meio campo. Vamos lá avançar. Cabela aqui com o Draco dessa vez. E também o Saro. Cara, o Beweather Blast vai ter que ser utilizado. Não queria porque ia gastar o TP aí do Saro. Mas eu vou atravessar a bola lá no Galdrarkari. Vamos lá tentar com ele. Ele que tem o Chaos Break e D-Celestial. Vamos de D-Celestial. Hissatsu muito bonita. Olha quem veio participar, mano. Pessys Destroyer, nosso zagueiro. Veio aqui para o ataque. Para participar desse chute. Ou será que ele está como nosso lateral? Talvez ele esteja como nosso lateral, né? Os laterais costumam avançar às vezes. Talvez ele esteja lá na nossa lateral. Enfim, 2x0. D-Celestial consegue marcar mais um gol aqui para a nossa equipe. Vamos pressionar outra vez aqui com o Draco. O Draco já deveria ter tirado do time, né? Ele já esgotou todo o seu TP. Duas finalizações para ele. Mais uma vez ele tentou o Shadow Step, mas a Haruna. Simplesmente perfeita com seu riptade. Outra vez recupera aqui para a nossa equipe. Agora é hora do Saro. Saro precisa finalizar, mas acho que não vai dar. Para pelo menos esse lance agora não vai dar para ele. Vamos voltar aqui no Galdrarkari. Outra vez. Vamos lá de Chaos Break. Tentando marcar esse terceiro gol ainda no primeiro tempo. E outra vez, Pest Destroyer. Eu tenho quase certeza que ele está na nossa lateral. Para ele estar aqui. Bloco chuta no meio do caminho. O Teres pode interromper, mas ele não conseguiu. E boa! Mais uma vez, Galdrarkari marca seu gol aí. Fazendo 3x0 para a nossa equipe. Camisa 10 desse time agora. Um jogador também muito bom aí. O Galdrarkari. Vamos lá adicionar outros jogadores à nossa frente. Cara, eu estou sem atacantes. Então vou precisar recuperar o TP dessa galera aqui da frente. Team Connect 1. Eu estou vendo aqui que eu estou com poucos atacantes. Então a gente vai recuperar o TP dessa galera que finalizou. E eu vou me atentar para trazer outros atacantes depois. A gente recrutou aqui o Osurok, que é um atacante. Só que a gente recrutou ele por causa do seu controle alto. Ele era para ser usado aí no meio campo. Se bem que ele tem um chute muito bom também. Depois eu posso colocar também o Osurok. Por enquanto, nossos três ali. Que foram contratados justamente por conta do seu chute. Que é muito forte. Eles vão permanecer. Eu vou deixar eles utilizarem aí a Rissatutsu tática dele, Ghost Lock. Como eles estão muito atrás, né? Lá na defesa. A gente consegue se recuperar rápido. E não tem perigo aqui o lance deles. Agora sim, o Perfect Tower da Kinako funciona para recuperar. Espero que ainda dê tempo da gente finalizar mais uma vez. Quem sabe fazer o 4x0 e ficar mais livre. Para marcar esse quinto gol, né? E conseguir esse ranking S nessa partida também. Pode ser o segundo time que a gente vence por ranking S. O Draco chega. Vamos lá de Black Ball de mais uma vez. A Rissatutsu conseguiu marcar o primeiro gol. Vamos tentar marcar esse quarto. Mais uma vez o Teres tenta. Não conseguiu segurar. Então, Ortega sofre outro gol. 4x0 para a nossa equipe. Nossa equipe parece estar jogando melhor depois do andamento da rota, né? Porque lá no início a gente se apertou um pouco contra algumas equipes. Mas dessa vez a gente vai conseguindo belas vantagens. Aqui 4x0 por enquanto nesse primeiro tempo. Olha aí sim. Sengu Yamato entra lá no gol. Vamos lá bater de frente com ele também. Quem ainda não finalizou foi o Saro. Ele precisa finalizar também. Sengu Yamato que também é do elemento fogo. Então, o elemento montanha vai ter essa vantagem. O Saro e também o Draco. Outra vez a Kinako com seu Perfect Tower recupera. Vamos lá para cima do Senguji. Trazer aqui já o Draco para o meio. Para ele receber e já ficar de frente. Vamos lá mais uma vez de Black Ball. De essa Rissatutsu que está dando certo. Nessa partida vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se o Sengu Yamato agora segura ou não. Outra vez o Teres tenta, mas não conseguiu. Vem aí Shot Trap do Sengu Yamato. Olha, Sengu Yamato consegue fazer a defesa. Preciso trazer o Saro. O Saro que é um personagem que eu treinei o seu chute. Então, vai ser muito bom ter ele aqui no centro desse ataque. Para ele tentar marcar o nosso quinto gol. Esse do ranking S. Saiu Sigma Zona do Zip Lerner. Consegue fazer essa recuperação. Deixa eu tabelar aqui com o Galdrark Karen. Joga a bola aqui nele. E passar lá no Saro. Mas o Saro está longe, não chegou. O Draco não poderia finalizar. Porque ele já acabou todo o TP novamente. Eu vou deixar novamente eles utilizarem. Para ele gastarem o TTP. E quem sabe a gente utiliza a nossa, né? Para conseguir recuperar essa bola deles. Mega Quake aqui do Kabeiyama. Na sua versão da Rayon japonesa. Jogando o Claro lá para cima. A gente consegue recuperar. E agora é hora de ataque. Vamos lá. Agora vai dar certo. Boa. Pela primeira vez. Saro vai finalizar. Vamos lá do I.D. Apocalipse. O Farap Modelo já acabou. Ou ainda está? Deixa eu confirmar aqui. Quando mostrar ali o lance. É. O Farap Modelo está no limite, cara. Bem no limite. Pode ser que isso ajude o Sengu Giamato. Vai lá, Saro. Boa. Saro consegue marcar nosso quinto gol. Então aos 15 minutos a gente consegue alcançar esse ranking S. Com isso vamos trazer aqui o Ozurok no lugar do Draco. E também acho que eu vou botar o Kido aqui no lugar do... Do Saro. Que também já gastou todo o seu TP. O Ozurok não consegue recuperar. Vamos lá de Heavy Metal e outra vez com o Gabardo. Esse Mixi Max aí do Shindle com o Quirino. E vamos lá de... E vamos lá de... Killer Fields dessa vez. Ele que tinha duas Risato Dribble, né? Eco Ball e Killer Fields. Utilizando seu Killer Fields consegue fazer esse Dribble. Ozurok recebe. Tentou o passe. Boa. Chegou a tempo ali pra receber mais uma vez o... O Gabardo. Então vamos lá de Brave Shooter. Com o Ozurok. Pra ele tentar marcar o dele também. Senguji mais uma vez com seu Shooter. Eu não sei se ele tem o Burnalto ou talvez sim. Mas ele não está utilizando. E tá conseguindo segurar aí. Pelo menos dois Chutes ele conseguiu segurar com essas Risato. Apenas ali pro... Pro Saro ele não conseguiu segurar. Tá aí o Zip mais uma vez com sua Sigma Zone. Risato muito forte de bloco. Galdrarkari recebe. Ele que foi recuperado, né? O TP e GP. Vamos lá. Outra vez. Chaos Break. Chaos Break aí com o Ozurok e o Gabardo. Pode vir Risato de bloco. Não teve. E mais uma vez. Galdrarkari marca seu terceiro gol nessa partida. Então 6x0 no placar. Mandou bem demais aí o Galdrark. Um ranking é esse garantido. E nosso goleiro, né? O Alonso Fibiano ainda não foi utilizado. Eu tô tentando dar essa chance a ele, mas... Tá sendo muito pouco requisitado, né? O nosso querido Alonso Fibiano lá na defesa. Tá aí o Dias. Zagueiro da Argentina pra cima do Galdrark. Dessa vez ele conseguiu vencer. Eu sabia que esse passe ia ser aqui, mas infelizmente não temos aí o TP. E Peces Destroyer realmente tá na nossa lateral. Vamos lá de go to hell. Recuperando essa bola. Uns 29 minutos. Eu acho que agora sim tá garantido aqui esse ranking S. Vamos pro ataque. Ô Zoroki, vamos ver se ele finaliza? Pode sim finalizar. Vamos lá mais uma vez de Brave Shooter então. Pra encerrar essa partida. Será que vem o sétimo? Eu acho que agora ele consegue, né? O Teres vai conseguir então potência reduzida com seu Iron Wall. E aí a defesa tranquila do Sengu Giamato. Pela distância eu já imaginava que ele pudesse fazer essa defesa. Tá aí full time. 6x0. A gente vence aqui o Stronghold. A mistura aí da Argentina com o Dragon Link. Ganhamos ali um kit, né? Uniforme. E aí mais um jogo concluído. Faltam apenas 3 aqui na rota do Ibique. E o próximo será contra o Titã Warfeiri. Vamos lá então vencer essa equipe também, cara. A equipe da Zeus, né? Esse escudo aí no meio. E outro ali por trás que eu não estou conseguindo identificar bem, né? Mas é do Inazuma Eleven Goal eu acho esse escudo. Não tenho certeza qual a equipe é, mas... É do Inazuma Eleven Goal com certeza. E vamos lá conferir no próximo episódio aqui do Inazuma Eleven Gretorodo. Então é isso, galera. Uma excelente partida aqui do nosso time 6x0. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro R. E a gente se vê na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri